2022, mais um ano que passou Obrigado meu senhor, que sempre me glorificou Muito progresso pros irmão, pra família é tudo de bom E pra dona do meu coração, 2023 com muita emoção Mó e chuto o balde mesmo, ou já sofri, já passei mó veneno Dificuldade sempre fui guerreiro, inspiração pra todos maloqueiros Lancei a miri do que preta, e antes que eu me esqueça Humildade é a nossa riqueza, nós tá no flash de Deus a fortaleza Tá ligado família? Muito bom O Iago pegou o tom, nesse tom Fala aí Bravo